Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí, daquele like, daquele joinha, entendeu? Gostando dos vídeos, se inscreva no canal, ajude a compartilhar, entendeu? Que é muito importante, críticas, sugestões, eu venho aqui finalizando o serviço, que eu fiz um vídeo anterior aí, mostrando, né? Mas só que o monte não estava acentuado do jeito que precisava, entendeu? Eu estou aqui finalizando em cima do monte, desci agora para mostrar aqui para vocês, o monte está mais ou menos com 7 metros de altura, estou lá em cima com a escavadeira, entendeu? Aí ali eu finalizei, agora vou só acertar esse chão aqui, essa base aqui, para mim poder compactar, passar o rolo, entendeu? Vou acertar ela primeiro direitinho aqui, para mim depois poder passar o rolo aqui, valeu galera? Se vocês gostando do vídeo aí, se inscreva no canal, entendeu? Dá aquela moral lá, ajude a compartilhar, valeu galera? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto com a finalização do vídeo. Fala aí galera, voltando aí com o vídeo, finalizando, entendeu? Mostrando para vocês aí, o material ali já foi todo estocado certinho, aqui eu já passei, eu passei primeiramente a esteira da máquina, para se tiver algum ferro, entendeu? Algum pedaço de vergalhão, alguma coisa, para não furar o pneu do rolo, aí depois eu vim selando com o rolo, entendeu? Ali está acumulado madeira, resto de madeira, que depois vou fazer a retirada, entendeu? Foi feito direitinho aqui. Valeu galera? Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, valeu? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, valeu? Vou mostrar para vocês aqui também, eu liberei a área aqui, das estacas, entendeu? Para fazer, para poder fazer também a base aqui, entendeu? E está tudo liberado agora, o monte está aqui, aqui foi feita uma rampa. Valeu galera? Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, se inscreve lá no canal, ajude a compartilhar aí, eu agradeço muito a visualizações de vocês aí, todos aí, entendeu? Agradeço muito mesmo. Valeu galera? Aí tem quase sete metros de altura de material, entendeu? Feito tipo um cone, tipo um cone, a base larga e em cima mais estreito, entendeu? Não está forçando lá, a parede lá daquele prédio do lado de lá, não está forçando, entendeu? Está distante, uns 40 centímetros. Valeu galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.